E aí, censurados! Hoje as dicas são séries com personagens lésbicas pra aquela galera que não curte ficar lendo legenda e também nunca encontra conteúdo dublado. Então, se você é uma dessas pessoas ou simplesmente gosta de assistir conteúdos em português, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo, tá bom? Que eu tô respondendo e lendo todos os comentários. Então, vamos pro vídeo! A primeira dica é pra aquela galera que gosta de ação. Filha da Lei é uma série que retrata o caso policial mais importante ocorrido em Portugal nos últimos 20 anos. Mais do que isso, a gente vai acompanhar a vida da inspetora-chefe responsável por esse caso e o momento em que ela se confronta com o maior desafio da sua carreira. Os violentos assassinatos em série que assolam a cidade. A filha dessa inspetora, um garoto de 16 anos, rebelde chamada Sarah é uma das partes do casal lésbico, junto com Joana. E olha, eu vou contar pra vocês que elas vão ter cenas bem intensas. Além disso, desde os primeiros episódios, a série já aborda, ainda que discretamente, a questão LGBT. E tem até outros personagens inclusivos. Filha da Lei é de 2017 e infelizmente só teve uma temporada. Mas, se você gosta de dar uma de detetive, essa é uma boa opção. Agora, vamos pra uma dica nacional, chamada Felizes pra Sempre. Ela é de 2015, também só teve uma temporada. Ela é uma minissérie da Rede Globo que, apesar de curtinha, ela deu o que falar, viu? O suspense gira em torno do dilema de cinco casais diferentes em uma mesma família. Cada um com seu problema. O desejo, a mentira, a ambição e a traição culminam em um crime passional. E todos os personagens têm motivos pra matar ou morrer. O romance lésbico fica por conta de Denise, interpretada por Paola Oliveira. Denise é uma garota de programa de luxo, que tem uma parceira, vive com ela na mesma casa, mas essa namorada dela não tem noção do emprego que ela tem e dessa vida dupla que a Denise vive. Mas Denise também vai viver outro relacionamento lésbico em seu trabalho. Quando ela é chamada, ela é contratada por um casal que tá tentando, a todo custo, salvar o relacionamento. E aí eles decidem chamar a Denise pra apimentar isso, fazendo um homenagem à Troã. Dani Bond, que é o nome de trabalho de Denise, vai mudar completamente a dinâmica desse casal. Mas será que é uma mudança pra melhor ou pra pior? Aí vocês vão ter que assistir pra saber, né? Uma curiosidade é que a Paola Oliveira interpretou outro personagem que se relaciona também com a mulher em um filme que saiu há poucos meses chamado Alguém Como Eu. E se você não tá sabendo desse filme, é porque não está assistindo a todos os vídeos aqui no canal, hein? Então não perde tempo, já se inscreve aqui, já ativa o sininho pra receber os novos vídeos, deixa o seu like, comenta aqui embaixo pra participar do canal pra gente interagir, porque vem muita notícia legal por aí. E caso você queira saber um pouco mais sobre esse filme que ela fez, é só clicar aqui no card ou no link da descrição. Os links das séries que eu falei hoje vão estar aqui na descrição, tá bom? Mas antes de sair, correr pra assistir, não se esquece de me seguir no Instagram que tá aqui na tela e também se inscrever no meu outro canal que é o Vic Pequenetriz, tá bom? Calma que antes de terminar faltaram os beijos de hoje, então um beijo pra Ian Vieira, um beijo pra Luciana Maciel, um beijo pra Samanta Batista, um beijo pra Valéria Ferreira, um beijo pra Sinédi Kurtz e um beijo pra Elisete, esposa da Luciene. Agora sim a gente pode se despedir, né? tchau, 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 tchau.